Paz e Luz, vamos continuar falando acerca da administração eclesiástica. A nossa aula sobre administração eclesiástica está uma beleza, não está? Deus te abençoe e te dê muita sabedoria e muita graça. Bem, continuando, falamos sobre respeitar as hierarquias. Você tem que pensar antes de falar, anotando aí os tópicos. Você tem que administrar suas qualidades e defeitos. O líder tem que administrar suas qualidades e defeitos. Ele não pode administrar somente suas qualidades. Ele tem que administrar suas qualidades e defeitos. Por quê? Porque toda pessoa tem qualidade e tem defeitos. E se essa pessoa não administrar os defeitos, esses defeitos vão aparecer e vão prejudicar ele tremendamente. Então você tem que administrar as suas qualidades e seus defeitos. Você sabe que tem defeito. Então aquele defeito que você tem, você tem que administrar até conseguir vencê-lo em nome de Jesus. Quem não administra as suas qualidades, destaca seus defeitos. Fica com esse pensamento para você. Ser líder não é fácil. Moisés é o grande exemplo de líder. Moisés foi o grande líder de Israel. Ele ordenava o povo, ele comandava o povo, ele amava aquele povo rebelde. E o povo dava tanto trabalho, até da mulher dele falou. Porque a mulher de Moisés era etíope. Então, até da mulher dele falou. E chegou uma hora que Moisés intercedeu a Deus a favor do povo. Por quê? Porque o povo estava errado e Deus se irou contra o povo e disse que iria destruir esse povo. E de Moisés iria levantar uma nova geração. Mas Moisés chegou diante de Deus e pediu para que ele perdoasse aquele povo. Se não, riscasse o seu nome também do livro da vida. Então, meu amigo, ele intercedeu pelo povo que era rebelde contra ele. O povo que tinha levantado uma rebelião contra ele. Então, Moisés é o grande exemplo de um bom obreiro. Um bom obreiro é aquele que intercede pelo povo. E você não espere que o povo fique lhe tratando sempre bom. Tem hora que eles vão tratar você maravilhosamente. E isso é uma bênção. Agora tem hora que o povo vai dar um trabalho danado. E aí dá aquela raiva em você. E você vai querer que esse povo se exploda. Mas tem que se lembrar. Você está ali para servir. Servir àquele povo. Porque aquele povo não lhe pertence. Aquele povo pertence a Deus. O obreiro é chamado para administrar o povo de Deus. Olha que grande honra temos nesta terra. É administrar o povo que é de Deus. E pense num povo trabalhoso, viu? É trabalhoso. Divido as tarefas. Moisés vivia atormentado. Mas ele dividiu as tarefas. Você como administrador. Você tem que saber administrar. E dividir as tarefas. Tem pastor que quer fazer tudo na igreja. Não. Não tem condição. Uma igreja de 30 pessoas, tudo bem. Mas uma igreja de 200 pessoas é impossível. Então temos que ter um presbítero responsável pelos irmãos doentes. Temos que ter um evangelista para fazer um programa de rádio. Temos que fazer o que a irmã ciclana cuida do coral. Ciclano é um tesoureiro que cuida das despesas. Porque se você for centralizar tudo em você, você mais você igual a você. Então vai ficar difícil. Você tem que dividir as tarefas. E administrar os responsáveis pelas tarefas que foi dividido. Moisés suportava o povo. Escreva aí. Moisés suportava o povo. A gente tem que suportar o povo de Deus. É trabalhoso. É difícil. Mas tem que suportar. Todo mundo quer ser líder. Mas muitos não se preparam para este importante cargo. Todo mundo quer ser líder. Ah, eu sou líder. Ah, eu sou presbítero. Ah, eu sou pastor. Mas não se prepara. Não é uma preparação. É como se o cabra já nascesse presbítero. Como se o cabra já nascesse pastor. Isso não existe. Não existe. Tem que haver uma preparação, meu amigo. E é isso que você está fazendo agora, né? Se preparando. Preparando a sua alma. A sua inteligência. Para você ser um bom administrador. O líder não deve agir de imediato. Toda informação, briga, confusão, pendengas. O líder tem que ouvir. Não pode ser imediatista. Ah, o fulano disse isso, eu vou agir. Não, calma. Né? Ver as duas questões. Os dois lados da moeda. Tudo tem duas faces. Duas histórias. Quando acontece uma denúncia, um problema. Você tem que ouvir um lado. Entender. Ver se é aquilo mesmo. E às vezes a pessoa vem falando de um. E o problema é com a própria pessoa que está falando. E ele está acusando o outro. Mas o problema está nele. Toda história tem dois lados. Lembre-se. Toda história tem dois lados. Não pode ouvir. Olha, meu marido é um homem terrível. E o marido é um safado. E você vai lá e já disciplina o irmão. E já está. Mas às vezes a mulher, ela dá motivo. Tem que ver os dois lados. Tem que ver os dois lados. E às vezes o marido é bruto. Porque a mulher é incompetente. Às vezes problemas íntimos. E tudo mais. Então o líder não pode ser imediatista. Agir. Calma. Calma. Deve ter cuidado de não ser peça de manobra. Aguim não usar você para punir. Eu vou entregar para o pastor. O pastor vai lhe lascar. Eu vou entregar para o pastor. Mas vai lá e entrega para o pastor. O pastor vem. Quebra o cabra no meio. Disciplina. Tira da igreja. Olha só. Então aquele pastor foi uma peça de manobra. Aí eu vou entregar. O pastor entregue. O pastor escuta. Eu digo para ele. Vamos ouvir o outro lado. Aí você é como se fosse um juiz. Um julgador. Você vai julgar aquela situação. Aprenda a lidar com o rebanho. Aprenda a lidar com o ovelha. Ovelha é bicho danado. Ela sai do lugar. Sai do aprisco. Vai para o abismo. Você puxa para cá. Às vezes ela dá trabalho. Você tem que aprender a lidar com as suas ovelhas. Como presbítero. Como pastor. Pastor presidente. Pastor auxiliar. Líder. Tem que aprender a lidar com as suas ovelhas. Procure identificar pessoas a pessoa. Você tem que olhar e conhecer. Como um pastor identifica. Aquela ovelha dá muito leite. Aquela outra ovelha tem muita gordura. Aquela outra ovelha dá muita lã. Aquela ovelha ali é danada. Aquela ovelha ali é boa. Calma. Mesma coisa você com os seus membros. Os membros da sua igreja. Tem que olhar e identificar. Ver o costume. A cultura. Aprende a lidar com as diferenças. Imagina se lidar com uma pessoa é difícil. Imagina lidar com 200, 300 pessoas. Então você tem que saber lidar com a diferença. Saber lidar com o indiferente. Tem alguns que lhe dão trabalho, mas são os que mais lhe amam. Alguns tem defeitos, mas os defeitos deles são suas maiores qualidades. Outros não dão trabalho nenhum, mas são perigosos. Bem, você tem que aprender a lidar com a diferença, com o diferente. Aprenda a lidar com pessoas como se elas fossem ferramentas. Aquilo que eu falei. Uma pessoa é o facão. A outra pessoa é a inchada. A outra pessoa é o arado. E assim por diante. São ferramentas. Cada pessoa é uma ferramenta. Uma pessoa só não tem todos os dons. Se você gosta de um mais do que outro, aí é uma questão pessoal. Mas você deve gostar de igual forma de todas as pessoas. Um é o machado, outro é a colher de prendeiro, outro é o picareto, outro é a inchada. E você tem que colocar as pessoas no lugar certo. Cada cabeça é uma lei e uma sentença. Cada cabeça é uma lei, é uma sentença. Então você tem que saber lidar. Porque cada pessoa tem uma ideia diferente da outra. Incrível. Pode juntar um milhão de pessoas. Essa um milhão de pessoas, ela vai ter diferenças. Cada cabeça é uma sentença. E você tem que aprender a lidar com isso. Um é liberal demais, outro é radical demais. Um é isso, outro é aquilo. E um líder, a grande dificuldade é essa. É um líder chegar e liderar essa turma toda. Essa turma toda. E às vezes é um balaio de gato. O cara bota os gatos dentro do balaio, bota na cabeça, vê o problema. Mas às vezes é uma bênção. Mas em todas as vezes, o líder tem que saber ser líder. Você deve evitar decisões de imediato. Ou fazer isso, é desse jeito. Calma. Nada de decisões imediatas. Você tem que tentar mostrar competência para o povo. Tentar conquistar o povo. Para que o povo goste de você. Você tem que dar motivos. Para as outras pessoas gostarem de você. É. Semear. Semear. O amor. O carinho. E no momento que você semear o amor e o carinho, você vai colher este amor, este carinho. Manter um bom relacionamento para os que estão de fora. Então, você é um pastor de uma igreja. Não. Você é pastor da cidade. A cidade inteira está observando você. Aquelas pessoas que não vão para a sua igreja, elas automaticamente são mais ou menos membro dela. Porque elas estão vendo ali você indo, você vindo, você fazendo cruzada. Ou vindo com a sua esposa. Eles estão observando. Então, eles também estão olhando para você. Então, o pastor não é pastor de uma igreja. Ele é pastor da cidade, do bairro, todinho. Vamos continuar nesse assunto?